Começou. Rogério Roupa é bacharel em Direito, mestre em Direito da Cidade e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele também é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ele também é professor de Direito e Legislação em diversos cursos de graduação e pós-graduação. E também ocupou diversos cargos públicos como secretário, diretor, coordenador e subintendente em órgãos de área ambiental. Boa noite, palestrante Rogério Roupa, doutor Rogério Roupa. A palavra está com o senhor. Boa noite, Warley. Boa noite, a professora Ana, a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui com vocês. Nessa oportunidade que a gente vai ter de conversar um pouco sobre legislação ambiental. Bom, eu vou então falar um pouco e fico à disposição para as perguntas ou ao final ou durante, enfim, do jeito que vocês preferirem conduzir, vocês fiquem à vontade. Bom, eu queria começar dizendo que falar sobre legislação ambiental, para a gente, nós já induzimos a uma visão da legislação nos moldes que nós conhecemos na atualidade. A legislação de proteção do meio ambiente. Mas é importante para a gente até compreender os alcances da atual legislação e um pouco dos debates que atualmente a gente acompanha a respeito de alguns temas que estão já regulados por legislação ambiental. mas que passam por um processo de desregulamentação na atual gestão, tanto do parlamento quanto do poder executivo, especialmente os dois em nível federal. É importante que a gente compreenda que, além dessa perspectiva de proteção do meio ambiente, as normas já se relacionam com os recursos ambientais há muitos anos, desde o início da colonização brasileira, aliás, se a gente voltar um pouco no tempo, a gente encontra também referências de normas dispondo sobre recursos ambientais em Portugal, antes da colonização brasileira. Então é importante que a gente pense legislação ambiental, não apenas na perspectiva da legislação que protege o meio ambiente, mas de toda e qualquer norma que se refira ao meio ambiente ou aos recursos ambientais. Tem um ministro no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Antônio Herman Benjamin, que é um dos principais doutrinadores do direito ambiental no Brasil. Já há muitos anos trata da matéria e hoje, felizmente, é um ministro do STJ e está lá julgando muitas coisas, muitos recursos que chegam à corte e boa parte desses relacionados à matéria ambiental passam pelo seu crivo e formam o que a gente chama na área de jurisprudência, que é quando os tribunais superiores formam opinião a respeito de determinadas matérias. O ministro Antônio Herman, numa ocasião, cerca de 20 anos atrás, publicou um artigo no qual ele fala sobre legislação ambiental e ele divide a história da legislação ambiental em três partes, em três fases, a primeira delas chamada de fase da exploração desregrada ou do laissez-faire ambiental, a segunda fase fragmentária e a terceira fase holística. Nas minhas pesquisas, nos meus estudos sobre legislação e num dos artigos que eu falo sobre esse assunto que depois eu posso disponibilizar para vocês, que eu acho que é importante essa leitura, eu pego emprestada essa técnica do Herman Benjamin e faço uma pequena alteração, que é a inclusão de mais uma fase, nessa que ele chama de fase da exploração desregrada, que é uma fase muito longa, que vai desde o início da colonização até os anos 60 do século passado. E divido essa fase em duas outras, então eu faço uma análise a partir da existência de quatro fases, a fase mercantilista, a fase privatista, a fase fragmentária e a fase holística. Falando muito rapidamente sobre cada uma delas, a fase mercantilista marcaria um longo tempo no Brasil no qual as normas ambientais se limitavam a disciplinar o acesso a recursos ambientais relevantes, importantes, não por sua essência, não pelo seu valor intrínseco, mas pela sua utilidade. E é importante que a gente faça um pequeno recorte para entender essa lógica, porque quando Estado e Igreja se confundiam numa mesma entidade e se tinha como um pressuposto da nossa existência o criacionismo, ou seja, a ideia de que Deus criou tudo o que existe aqui, criou o ser humano, criou os animais, nessa perspectiva criacionista, que foi hegemônica durante um tempo, a natureza está no mesmo patamar que o ser humano, não que os dois estejam separados, mas é importante que a gente perceba que nós nos colocamos em lugares distintos, em lugares separados da natureza. A gente olha a natureza como uma coisa externa, como uma coisa distante, e a analisamos geralmente sem a nossa perspectiva ali, a nossa perspectiva está fora da natureza. Mas, quando se tinha essa perspectiva, os direitos, de alguma forma, eles estavam nivelados, porque se entendia que todos eram criaturas de Deus. e, portanto, se há acima de nós apenas um ser divino, que é o senhor da criação, a ética que comandava, ela pensava exatamente que todos sendo criaturas, ninguém teria o direito de subtrair os direitos dos demais à sua existência. Então, no direito canônico, havia algumas prerrogativas que asseguravam, de alguma forma, que os animais eram sujeitos de direitos tais quais os seres humanos, os animais não humanos e os animais humanos. e, dessa forma, eles tinham direitos que eram, muitas vezes, representados em disputas em tribunais, com relação ao uso dos recursos ambientais. Com a evolução da ciência e o crescimento da perspectiva evolucionista, tendo como um dos precursores Charles Darwin, há uma mudança nessa perspectiva. Então, não é mais tudo que está, todas as criaturas, e um ser superior. O que se coloca é que há espécies, que as espécies evoluem e que os processos de evolução não é necessariamente a vitória do mais forte, mas aquele que tem melhor capacidade de adaptação. E o que se conclui, evidentemente, que os seres humanos são os que têm a maior capacidade de adaptação. A gente consegue sobreviver praticamente em qualquer lugar, nos lugares mais frios, nos lugares mais quentes. O desenvolvimento do intelecto e o polegar opositor nos deu a condição de adaptar a natureza às nossas necessidades. E, com isso, sobrevivemos em quaisquer lugar do planeta. Diferente de algumas espécies, que se a gente pega um pinguim e bota no deserto, ele não sobrevive. Um camelo nas calotas polares também não teria condição de sobrevivência. A partir do momento que a ciência, portanto, evolui e começa a se desenvolver através de métodos que indicam o evolucionismo como um processo no qual as espécies existentes se desenvolveram e chegaram até aqui, há a evolução de uma racionalidade que identifica o homem como o centro de todas as coisas. Não mais um ser superior, um ser divino, um deus, mas o homem, o ser humano como o centro de todas as coisas. E a gente sai do teocentrismo para o antropocentrismo. E, nessa perspectiva, o ser humano passa, portanto, a olhar para a natureza do lado de fora e a projetar sobre ela expectativas de utilidade. Então, a gente passa a ter um comportamento centrado no utilitarismo, na perspectiva de identificar na natureza aquilo que nos possa servir para alimento, para vestimenta, para cosméticos, para medicamentos. e, portanto, valorizar a natureza a partir dessa utilidade que ela pode nos fornecer. E isso, portanto, acaba proliferando como uma perspectiva em relação à natureza. Então, quando a gente analisa normas ambientais ao longo da história, a gente consegue detectar um pouco do pensamento dessas épocas, desses momentos, a partir de processos políticos, culturais, econômicos, sociais variados, que vão convencionar determinadas determinadas leituras e interpretações sobre a natureza e nossa relação com ela. Então, durante um longo período, as normas que presidem a nossa relação com a natureza durante o período colônia, durante o período império, elas têm essa natureza mercantilista, o olhar para a natureza como mercadoria. E a gente pode tirar vários exemplos, em 1602, um decreto que regulamenta a caça às baleias, que não tinha absolutamente nenhuma preocupação com as baleias em si, e sim com os subprodutos que delas eram extraídos e sua importância econômica, como o óleo da baleia, que foi muito importante durante um longo tempo, para a iluminação pública, para a construção civil, uma época em que não tinha cimento, e esse óleo tem um poder de liga muito grande, utilizado nessas construções históricas que a gente encontra em algumas regiões do país. em 1605, o regimento do pau-brasil, a primeira legislação florestal brasileira, e que também não tinha nenhuma preocupação com o pau-brasil em si, e sim com a regulação do acesso, já que essa espécie da nossa flora foi um grande atrativo para a colonização e para invasões estrangeiras variadas, em razão da sua utilização para a produção de tinta vermelha, e que esse regimento do pau-brasil punia com pena de morte o contrabando dessa espécie florestal. Isso demonstra como o valor que a espécie tinha de se recorrer não só ao direito penal, mas a pena capital, a pena máxima do nosso sistema penal, que é a pena de morte para atividades de contrabando, que eram muito comuns, muitos corsários franceses, holandeses, espanhóis, ingleses, invadiam o território brasileiro na época da colônia com o objetivo de saquear o pau-brasil, mais à frente o açúcar, o ouro, enfim, alguns dos principais ciclos econômicos que a colônia teve aqui no Brasil. Então, esses são dois exemplos, mas temos também já no século XVIII o decreto que regula a extração de manguezais e que, por mais que tivesse uma perspectiva mercantilista também, mas na sua justificativa ele já indica experiências que demonstraram que a supressão de manguezais afetava a reprodução de espécies de peixes, indicando pelo empirismo um conhecimento que veio depois ganhar muito fundamento de que os manguezais funcionam como uma espécie de berçário marinho e que, portanto, sua supressão afeta a reprodução das espécies marinhas, mas era uma legislação também voltada para a sua utilidade em razão da madeira e do mangue, ser boa também para a produção de tinta, para a utilização como carvão, que é uma madeira que tem uma combustão muito boa para alimentar fornos, fornos. Enfim, há alguns exemplos no período Colônia e no período Império a esse respeito e outras que podem nos chamar a atenção por um diferencial como os decretos do Imperador Dom Pedro II de 1861 que declaram, que desapropriam as fazendas de café no maciço da Tijuca no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, o ciclo do café estimulou essa plantação que acabou tomando praticamente todo o maciço da floresta da Tijuca e que isso acabou afetando o abastecimento de água, porque era de lá dessa floresta que se tinha as captações que abasteciam o Império, a capital do Império, a sede, o centro da cidade e com a substituição da mata nativa por café, essa produção de água zerou, acabou. Então, houve uma crise hídrica no Império que determinou que o Imperador desapropriasse, portanto, as fazendas de café e determinasse em 1861 a recomposição, a restauração florestal da Tijuca, ao mesmo tempo em que criou a figura das florestas protetoras da Tijuca e das Paineiras, criou duas florestas protetoras nessa localidade. Quando a gente fala de conservação, das políticas de conservação, das categorias de conservação que nós temos no sistema brasileiro que envolvem 12 categorias, parque nacional, reserva biológica, área de proteção ambiental, estação ecológica, reserva extrativista, enfim, essas 12 categorias, quando a gente fala das origens da conservação, geralmente remetem à criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872 como o marco do surgimento da conservação no mundo. A gente poderia fazer um paralelo com o Brasil e indicar que no Brasil 11 anos antes Dom Pedro II criou as florestas protetoras da Tijuca e das Paineiras, fazendo alguma alusão de que a história começa antes no Brasil. Mas essa afirmação ela pecaria por um detalhe que não é propriamente um detalhe, mas que nós estamos falando de florestas protetoras. E quando a gente se refere a essa figura no nosso conceito atual, nós falamos em florestas protegidas. Então há um diferencial que não é apenas semântico, mas sim da natureza dessas normas e dessas figuras. Hoje, as florestas são protegidas em razão de um valor intrínseco atribuído a elas em razão da sua diversidade biológica, da sua riqueza, da presença de espécies das mais variadas. Mas lá atrás, o que se fez não foi a criação de florestas protegidas, foi de florestas protetoras. Então, elas em si não estavam protegidas, elas protegiam alguma coisa. E aí entra exatamente a natureza do mercantilismo. O que elas protegiam era a água, essa mercadoria fundamental para as sociedades ao longo de toda a existência. Então, os objetivos de sua criação não eram a proteção do meio ambiente, mas a proteção da água. então, isso registra bem a natureza das normas editadas nesse período. A outra fase, chamada privatista, ela é assim identificada, tendo em vista que nós temos um processo que vem, a gente pode afirmar que vem desde a independência do Brasil, quando começa a se constituir uma nação, uma economia com bases nacionais, porque até então, como colônia, tudo aquilo que era produzido aqui servia para alimentar a economia portuguesa. Não tinha nenhuma economia nacional, nós não tínhamos uma política para firmar uma economia nacional, senão para alimentar a metrópole portuguesa. Com a independência, a gente começa esse processo de fomentar uma nação, uma economia, um povo brasileiro, e esse processo se dá quando algumas poucas nações do mundo já começavam a experimentar um novo modo de produção a partir de processos industriais, enquanto a manufatura era uma atividade central, o artesanato, o Brasil então evidente vai chegar atrasado nesse processo, mas o século XIX serve como um parâmetro para esse processo de uma tentativa de transição de uma economia eminentemente agrário-exportadora para uma economia urbana-industrial. Isso porque uma economia agrário-exportadora é uma economia periférica, ela se funda meramente no fornecimento de insumos, de matéria-prima para processos produtivos que vão se dar em outras localidades e é onde se dá a produção das riquezas, no processamento das matérias-primas e não na sua retirada, não na sua extração. Então, uma economia agrário-exportadora é uma economia que se propõe a ser permanentemente periférica, atendendo a nações desenvolvidas, as suas necessidades, sendo desenhada a partir de necessidades externas e não de uma política interna. Então, havia um processo desde o século XIX que motivava para a tentativa de migrar essa mudança e acaba que, num modelo monárquico, num regime monárquico, isso era muito pouco provável de acontecer, em razão de ser um sistema cerceador, controlador, acumulador de poderes centrados na figura do imperador. Então, a nossa mudança de regime, de um regime monárquico para um regime republicano, guarda algumas similaridades com o que se deu na Revolução Francesa, exato cem anos antes, na Revolução Francesa, em 1789, a nossa proclamação da República em 1889. Então, guardadas as peculiaridades de cada país e de suas histórias, há uma similaridade porque aqui também havia uma pressão para que se migrasse para um novo sistema político que permitisse, ou que tivesse como princípio mesmo a garantia de liberdades que estimulassem os privados a produzir as riquezas nacionais, com base na ideia da livre iniciativa, do livre-arbítrio, da propriedade privada, como símbolos poderosos do sistema republicano a partir de uma lógica liberal, da implantação de um Estado liberal no final do século XIX e no início do século XX. A gente tem essas primeiras décadas para afirmar esse modelo. Então, o Brasil entra no século XX já como uma república e já com esses valores similares aos valores da Revolução Francesa, do livre-arbítrio, da livre-iniciativa, da propriedade privada. E, portanto, caminha já a passos mais largos na construção de uma economia urbana e industrial sob, evidente, o comando do governo federal. Esse processo vai se dando, a gente tem a edição de algumas normas nesse processo, como o Código Civil de 1916. O Código Civil é uma norma fundamental para os regimes republicanos, porque exatamente os direitos civis ali se encontram estabelecidos. E o Código Civil de 1916, a gente pode dizer que ele tinha ali os primeiros sinais do que a gente chama hoje de responsabilidade civil ambiental, que é a obrigação que se tem de arcar com os custos da reparação de danos. porque no capítulo dos direitos de vizinhança se estabelecia algumas regras aplicadas às propriedades que limitavam um direito que era quase que ilimitado, direito de propriedade, quase ilimitado, uma ideia de que o proprietário podia fazer tudo aquilo que quisesse dentro da sua propriedade, mas esse capítulo dos direitos de vizinhança de alguma forma limitava esse direito, mas como sua própria garantia. É mais ou menos naquela ideia que a gente às vezes escuta de que nós seríamos seres com direitos no nosso entorno e que, portanto, a gente exerceria esses direitos no nosso dia a dia, mas que teríamos sempre que ter o cuidado para que o exercício dos nossos direitos não invadam os direitos de terceiros, ou seja, que a gente consiga circular bem com o nosso direito de ir e vir nosso livre-arbítrio, mas limitados para que essa nossa liberdade, essas nossas liberdades não atinjam as liberdades de terceiros. Então, isso aparece no Código Civil e que, de alguma forma, legitimava aquele que tivesse uma ameaça ou, de fato, uma lesão em razão do exercício da atividade de terceiros, que poderiam, por exemplo, estar contaminando um rio e que alguém fizesse uso dessa água do rio para a sua dessedentação, para os seus animais, para as suas plantações, isso caracterizando um risco, portanto, ou, efetivamente, um dano. Então, o Código Civil legitimava as pessoas a irem em juízo reclamar essa prestação judicial. Agora, essa garantia era de natureza privada, era vinculada à propriedade privada. Então, ela não tem a mesma natureza que as garantias que nós temos na atualidade quando o meio ambiente é considerado um bem, um direito difuso, um bem de uso comum. Tem naturezas distintas. Sob aquele regime, nós não estaríamos legitimados para proteger o meio ambiente se não tivéssemos um vínculo com uma propriedade. esse processo de transição econômica, ele avança especialmente na década de 30 e tem um personagem muito forte na nossa história que é o presidente Getúlio Vargas. A era Vargas é fundamental para essa transição, porque Vargas implementa, de fato, esse processo e nós temos no início da era Vargas a edição de algumas normas interessantes. No ano de 1934, há uma situação bastante atípica e bastante representativa para a gente estudar esse tema, porque em 1934 nós temos a aprovação de uma constituição democrática aprovada por um processo constituinte e que nela aparecem os primeiros sinais do que a gente hoje chama de função social da propriedade ou função socioambiental da propriedade, que de alguma forma começa a limitar aqueles direitos quase que absolutos no exercício do direito de propriedade que vem do regime liberal. E temos também, nesse ano de 1934, a edição de três códigos que tratam de recursos ambientais. O primeiro Código Florestal brasileiro, o Código de Águas e o Código de Mineração. Esses códigos são editados os três no mesmo ano exatamente porque era já uma preparação normativa para uma nova demanda sobre esses recursos ambientais, sobre a madeira, as árvores, as florestas, sobre as águas, sobre os recursos minerais na perspectiva dessa nova transição, dessa nova demanda em razão da urbanização e da industrialização. Ou seja, a construção de indústrias e a formação das cidades demandaria mais água, mais madeira, mais minerais. Portanto, as normas vão tratar disso. E a preocupação delas não é em absoluto a proteção nem das florestas, nem das águas, nem dos minerais, e sim a regulação das regras de acesso e de exploração desses recursos. Então, tem lá no Código Florestal tipologias de florestas para especificar quais são voltadas para a exploração, quais são voltadas para a conservação, não como uma ideia como a gente tem hoje de proteção do meio ambiente, mas como a conservação de um patrimônio, de um recurso, de um ativo econômico. Nas águas também, águas para abastecimento humano, águas para irrigação, águas para geração de energia, águas para a... falei? Geração de energia, abastecimento humano, irrigação, águas para as indústrias, regrando o acesso à água. E o Código de Mineração, da mesma forma, regrando o acesso. E a grande diferença para as normas anteriores do período da fase mercantilista é que agora, agora lá, na década de 30, havia também uma preocupação em estabelecer essas regras considerando um elemento novo e poderoso que era a propriedade privada. Então, a legislação se ocupava não só de regrar o acesso a esses recursos, mas estabelecendo regras que estivessem relacionadas com o direito de propriedade. E, portanto, chamada de fase privatista, quando a natureza, quando as normas se preocupam em regrar o acesso a recursos ambientais e considerar as propriedades privadas nesses regramentos. Aí, cada código vai tratar de uma forma específica a relação desse recurso ambiental com as propriedades privadas. Passam-se depois, nessa mesma década também, a gente tem efetivamente o nascimento do conservacionismo, porque esse Código Florestal de 1934 estabelece a figura do Parque Nacional. Então, ele estabeleceu essa figura em 1934 e, em 1937, foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque Nacional de Itatiaia. Depois, em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e outro Parque Nacional aqui no Rio de Janeiro, que é Serra dos Órgãos. Então, ali, a gente tem, em paralelo com o processo de implementação de um modo de produção urbano-industrial, o nascimento do conservacionismo, que se assemelha exatamente ao momento que os Estados Unidos viveu, quando foi criado o Parque Nacional de Armstrong. Passam-se algumas décadas, as décadas de 40 e 50, que vão se marcar pela efetiva implementação dessas mudanças, quando as grandes indústrias começam a ser implantadas, quando a pesquisa sobre algumas tecnologias, começam a ser desenvolvidas. A gente tem o início da exploração do petróleo nas décadas de 30, 40 e 50, o início da implantação de siderúrgicas, como foi a de volta redonda na década de 30 e o início de operação na década de 40, a descoberta de alguns minerais importantes, como o urânio e, portanto, o desenvolvimento das tecnologias para a produção de energia nuclear. Então, há efetivamente esse processo nas décadas de 40 e 50. E aí chegamos nas décadas de 60 e 70, que Herman Benjamin chama, declara como fase fragmentária, e essa fase é a mais curta de todas, apenas duas décadas, enquanto que a fase privatista leva cerca de 300 anos, de quase 400 anos, e essa fase vai se configurar por um momento em que o mundo começa a se preocupar com a questão ambiental, que a discussão começa a ganhar as esferas nacionais e transnacionais em razão de algumas ocorrências, e especialmente em razão das consequências de um modelo econômico, da industrialização, da urbanização, que foi implementado sem preocupações com as consequências do lançamento de matérias ou energia no meio ambiente. Meio que a ideia de que se jogou partículas ou gases na atmosfera, ela se dilui com os ventos. Se despejou rejeitos num rio, ele se dilui com a água. Quando se enterrando determinados rejeitos, eles se tornam inertes, ideias que foram posteriormente enfrentadas por causa de problemas que surgiram. Nós tivemos na Inglaterra dos anos 50 um evento trágico que foi a morte de milhares de pessoas pela contaminação da atmosfera, a soma de um efeito natural com o efeito industrial, que foi o efeito natural, é a baixa da atmosfera, com a concentração da atmosfera com o solo, e a quantidade de indústrias que funcionavam com queima de carvão e lançavam especialmente CO2 na atmosfera, acabou causando em Londres o chamado fogo londrino, dependendo dos registros, já vi registros da Pontar que foram oito mil mortos no espaço de duas semanas, mas eu assistindo outro dia aquela série The Crown que conta a história da rainha Elisabeth e que registra esse fato, exatamente nos seus primeiros anos de reinado, ela tinha acabado de assumir e vivenciou a crise das pessoas morrendo por causa da poluição do ar. Alguns outros acontecimentos registrados em livros, em filmes, o livro Primavera Silenciosa da Raquel Carson, publicado nos Estados Unidos na década de 60, apontando que o DDT era responsável pela morte de animais quando foi bombardeada pela indústria mais que o seu livro Primavera Silenciosa acabou motivando a abertura de CPIs no Senado e na Câmara e que resultaram na proibição da fabricação do DDT nos Estados Unidos e algumas outras ocorrências também que a gente às vezes assiste em filmes como aquele filme que cansou de passar na Globo, não sei se ainda passa chamado Erin Broncovich com a Júlia Roberts e que registra exatamente a luta dela quando entra para um escritório de advocacia como assistente de um advogado para dar auxílio a uma população de uma localidade que estava se adoentando e morrendo em razão da contaminação de uma indústria existente naquela localidade. Então esses fatos chamaram atenção e acabaram motivando a publicação de um documento pelo Clube de Roma que era um clube formado por estudiosos por artistas por autoridades e que elaborou um documento que propunha o estabelecimento de limites ao crescimento em razão exatamente dessas ocorrências e que serviu de base de mote para a convenção para a conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano convocada para 1972 em Estocolmo conhecida como Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência internacional a discutir a questão ambiental e que foi bastante questionada por países em desenvolvimento como o Brasil e a Índia porque enxergavam nessa iniciativa de convocar uma conferência para estabelecer limites ao crescimento como uma estratégia dos países desenvolvidos em cercear a capacidade de crescimento dos países em desenvolvimento e o Brasil estava chegando no ápice de um processo de transição que estava sendo muito bem sucedido da economia se firmando como uma economia urbana industrial o Brasil que há 100 anos atrás na década de 1920 tinha uma população de cerca de 30 milhões de brasileiros de habitantes 80% estava no campo 20% nas cidades chegava nos anos 70 a metade da população quase 100 milhões cerca de 100 milhões de habitantes e num hipotético equilíbrio metade no campo metade nas cidades mas hipotético porque na verdade aquela população que estava no campo continuava pressionando demandando para ir para a cidade num fenômeno que a gente estuda no ensino médio muito estudado no ensino médio que demonstra exatamente esses processos de transformação no Brasil que foi o fenômeno do êxodo rural exatamente porque a economia começou a se tornar pujante a gente viveu aí nos na década de 70 um crescimento econômico em média de mais de 10% hoje a gente vê que não consegue atingir 3% 2% a gente tinha um crescimento econômico mediano de 10% no chamado no período chamado no período chamado de milagre econômico pleno emprego as cidades oferecendo qualidade de vida oportunidades de trabalho de formação de lazer e o o o Brasil portanto crescendo e aí aparece uma conferência propondo estabelecimento de limites ao crescimento o governo brasileiro reagiu negativamente e reagiu negativamente porque a poluição era vista como uma consequência de um processo de crescimento ou seja para que se desenvolvesse a indústria para que se criassem as cidades consequentemente viria junto a poluição mas que seria muito melhor um país rico e poluído porque teria condições de oferecer assistência para a sua população do que um país pobre do que um país bucólico mas miserável que não teria economia que a natureza não seria nenhum ativo econômico para garantir desenvolvimento então que a poluição era uma consequência aceitável e portanto o Brasil fazia propaganda que venham os poluidores para o Brasil porque nós temos ainda muitas áreas para poluir a delegação do Brasil ela vai fazendo propaganda para que as atividades poluidoras venham para o Brasil vai questionando a iniciativa das Nações Unidas de se estabelecer limites ao crescimento porém mesmo assim o Brasil retorna e uma das dos princípios aprovados na Conferência de Estocolmo foi que as nações deveriam ter políticas de proteção do meio ambiente isso então acontece em 72 mas antes um pouco antes dessa chamada fase fragmentária segundo o Herman Benjamin por que ele chama de fragmentária porque ele sinaliza que exatamente em razão desses acontecimentos mundiais em razão desses primeiros movimentos que sensibilizam atores no mundo inteiro para a questão ambiental começa a surgir movimentos ambientalistas movimentos ecológicos movimentos de cidadania voltados à proteção do meio ambiente e que então vai se instituindo um processo inicial de formação de uma consciência ecológica e que isso de alguma forma já influencia a aprovação de algumas normas no Brasil e aí nós temos na década de 60 a aprovação do novo código florestal brasileiro através da lei 4771 de 65 que revoga aquele código de 1934 e que por sua vez vem ele continua regrando ele continua preocupado em regrar o acesso às florestas para sua utilização mas ele cria mecanismos importantes para a proteção do meio ambiente para a conservação das florestas ele reforça a figura das unidades de conservação lá do código de 34 reforça a figura da reserva legal florestal que é um elemento forte hoje na nossa legislação que vem um pouco tênue lá em 34 que aparece com mais precisão em 65 e cria a figura das áreas de preservação permanente as margens de rio os topos de morro as vegetações de restinga de mangue os terrenos íngremes enfim o estabelecimento de algumas regras restritivas em razão de algumas características ambientais de determinados ambientes naturais aparece isso no código de 65 no código florestal de 65 e dois anos depois é aprovada a lei 5197 de 67 chamada lei de proteção da fauna e que na verdade apesar de ter esse nome ela não é assim uma lei de proteção absoluta da fauna porque ela 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 proibiu a caça a caça profissional que antes era regulada pelo código de caça então ela proíbe a caça profissional mas ela mantém a figura da caça amadorística da caça desportiva e ela determina expressamente que a união estimule a criação de clubes de caça e clubes de tiro é ela que disciplina as modalidades possíveis de captura de animais silvestres ela que determina também que o que o que a união estimule a criação de criadouros comerciais e industriais de animais silvestres forma como forma de de produzir e utilizá-los sem precisar retirá-los da natureza então é uma lei que trata o animal também como objeto o animal ali é regrado como objeto de uso e não em razão da sua natureza e etc e essas normas passam a disciplinar essas condutas de forma bastante dispare porque as violações à proteção das florestas do código florestal eram punidas como contravenções penais que são normas mais brandas que punem com prisão simples e que hoje estariam configurados como crimes de menor potencial ofensivo que não levaria as pessoas a um regime fechado na sua punição enquanto que na lei de proteção à fauna se estabelece que os crimes as violações consideradas crimes contra a fauna configuravam crime inafiançável ou seja o sujeito preso em flagrante responderia o processo preso porque não poderia não teria direito à fiança então veja a diferença de tratamento a floresta protegida relativamente e os animais com uma proteção bastante rigorosa agora quando o código florestal estabelecia que provocar incêndio em mata ou floresta era uma contravenção penal ele não considerava que a floresta era o habitat dos animais e que na verdade o que estava queimando ali era um monte de madeira que tem uma utilidade que é importante mas que é madeira como se a floresta fosse um emaranhado de madeiras a noção que se dá é que o código florestal de 65 trata as florestas como um emaranhado de madeiras e que não vê a floresta como com sua diversidade biológica então a impressão é que não tem fauna na floresta do código florestal e da mesma forma a lei de proteção a fauna dá a impressão de que os animais silvestres não tem habitats então meio que não se preocupa muito em proteção de habitats evidente que ela tem lá uma previsão de criação de unidades de conservação para a proteção desses animais como reservas biológicas mas como um detalhe um recurso pontual para essa proteção e aí então se alguém que provoque incêndio em mata ou floresta é punido com prisão simples e não vai nem para a cadeia não cumpre regime fechado por outro lado aquele que saísse de uma floresta com um tatu embaixo do braço e fosse preso em flagrante respondia o processo preso porque se diferenciava de tal forma que o incêndio em mata ou floresta não enxergava os animais e por outro lado a simples captura de um único animal já sujeitaria o infrator a um regime rigoroso de prisão então o Herman Benjamin chama de fase fragmentária porque o legislador ele começa a se aproximar já de um de elementos da conservação mas ele não consegue enxergar o meio ambiente ele só consegue olhar recursos ambientais de forma isolada então ele regra a uso de animais ele regra o uso de floresta da água dos minérios mas ele não trata de meio ambiente ele não consegue enxergar tudo ele não consegue ter a visão do todo a visão ela é fragmentada e aí então nessas duas décadas a gente tem esse processo quando então o Brasil volta da conferência de Estocolmo em 72 e que é uma conferência que aprova basicamente uma carta de princípios aprova o princípio da prevenção que é um princípio importante no direito ambiental e aprova indicativo para que as nações criem suas políticas ambientais e apesar do Brasil ter ido com uma delegação que majoritariamente desconfiava dos motivos dessa conferência a delegação volta com membros sensibilizados para esse processo e que de fato conseguem dar os primeiros passos para a formação de uma estrutura política ambiental brasileira já que em 73 no ano seguinte a gente tem a criação do primeiro órgão ambiental federal brasileiro que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente no Ministério do Interior em 75 a gente tem a criação da FEEMA Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente no Rio de Janeiro primeiro órgão ambiental estadual do Brasil em 76 tem a criação da CETESB em São Paulo em 77 tem a criação do SLAP o sistema de licenciamento de atividades poluidoras no Rio de Janeiro primeiro sistema de licenciamento ambiental do Brasil e que motiva que serve de parâmetro para a formação da legislação federal e finalmente meio que fechando esse ciclo da Conferência de Estocolmo a gente tem a aprovação da lei da Política Nacional do Meio Ambiente a lei 6938 de 81 essa lei configura segundo Herman Benjamin o surgimento da fase holística da legislação ambiental brasileira e por que que ele diz isso? porque essa lei 6938 de 81 ela aprova a Política Nacional do Meio Ambiente então ela não é mais uma lei tratando de floresta de água de fauna de recursos minerais ela não trata desses recursos de forma isolada ela é a primeira lei brasileira que vai tratar de meio ambiente é a primeira lei que se refere a essa expressão não só se refere porque ela aprova uma política e essa política vem portanto disposta num conjunto de princípios e objetivos dentre eles um que merece muito destaque é exatamente a ideia de se compatibilizar o desenvolvimento econômico a proteção do meio ambiente num momento em que essas perspectivas eram antagônicas ou você defende o desenvolvimento ou você defende o meio ambiente não há como conciliar então a ideia ali um dos elementos centrais exatamente se construir um processo de compatibilização entre esses dois objetivos o de desenvolvimento econômico e o de proteção do meio ambiente essa lei então vai relacionar um conjunto de objetivos de princípios mas ela vai também definir conceitos e ela vai dizer o que é meio ambiente diz o que é poluição poluidor degradação da qualidade ambiental e recursos ambientais e ela vai dizer de recursos ambientais o que a gente geralmente atribui como meio ambiente se eu perguntar para vocês como é que vocês definiriam meio ambiente muita gente naturalmente diria ah meio ambiente é a fauna e a flora os recursos hídricos o solo e o subsolo a atmosfera enfim vai listando esses elementos e na verdade o legislador indicou que esses elementos tratados isoladamente são chamados de recursos ambientais porque meio ambiente segundo essa lei é o conjunto de condições leis influências e interações de ordem física química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas isso está presente no artigo terceiro dessa lei então ela define esses conceitos ela ajuda portanto a compreender os objetos o objeto do que ela regulava na sequência no seu artigo sexto ela estabelece o SISNAMA o Sistema Nacional do Meio Ambiente que é um sistema composto por um conjunto de órgãos com competências na área ambiental então se a gente olhar é evidente que o que foi aprovado lá em 81 é diferente do que está disposto na legislação na atualidade porque as estruturas existentes naquela época são bem diferentes das estruturas existentes na atualidade com exceção do CONAMA do Conselho Nacional do Meio Ambiente que é criado lá na origem da lei e que funciona até hoje hoje que eu digo assim até três anos atrás porque no atual governo o CONAMA foi destruído o CONAMA que era a principal arena ambiental brasileira reunia todos os ministérios todos os governos estaduais representações de prefeituras de setores produtivos tanto os patronais quanto de trabalhadores de entidades de notório saber técnico de entidades ambientalistas eleitas para mandatos de dois anos o CONAMA era um conselho que reunia mais de 100 membros era portanto a principal arena todos que tinham alguma interlocução com a questão ambiental estavam ali representados e portanto as grandes questões ambientais eram levadas para o CONAMA e hoje não mais esse governo que é um governo marcado pela destruição da política ambiental e do meio ambiente ele desmontou o CONAMA e o transformou numa espécie de um comitê totalmente governamental e de domínio do governo tanto que aprovou a revogação de resoluções importantes que depois tiveram a anulação pelo poder judiciário porque representavam de fato um retrocesso violento das políticas ambientais suprimindo garantias que foram construídas e conquistadas ao longo dos últimos 40 anos já que quando eu falo dessa lei aprovada em 81 estou falando de uma lei que foi aprovada em 30 de agosto de 1981 e portanto no 30 de agosto passado completou 40 anos uma lei fantástica então ela tinha lá o CONAMA continua o CONAMA existindo hoje temos também lá o Ministério do Meio Ambiente o IBAMA o ICMB os órgãos estaduais os órgãos municipais estão ali estruturados dentro desse sistema na sequência eu vou já caminhando aqui para a conclusão que já foi o tempo o tempo que vocês me sugeriram na sequência dessa lei dessa mesma lei nós temos o artigo 9 que trata dos instrumentos da política nacional do meio ambiente esse artigo ele é fundamental porque é ele que materializa os meios através dos quais nós podemos perseguir e atingir os objetivos da política nacional do meio ambiente inclusive o de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente quais são esses instrumentos tem lá uma relação de 13 não vou falar de todos eles mas dentre eles está o licenciamento ambiental a avaliação de impactos ambientais o zoneamento ambiental o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental a criação de espaços territoriais especialmente protegidos duas formas de cadastro técnico federais os instrumentos econômicos como a concessão florestal a servidão ambiental o seguro ambiental enfim ali aparece uma relação importante que são aqueles meios que nós temos na atualidade para o exercício das políticas ambientais e que são ali listados e que depois são regulamentados ou por outras leis ou por decretos ou por resoluções CONAMA instruções normativas portarias enfim então ali vem uma relação fundamental que garante o que hoje nós temos de política ambiental no Brasil e por último um destaque fundamental nessa lei foi a aprovação da chamada responsabilidade civil objetiva por ações lesivas ao meio ambiente que é um mecanismo jurídico através do qual se impõe aos causadores de danos ambientais a obrigação de arcar com os custos da reparação desses danos então nós tivemos essa lei que é a lei mais importante do nosso sistema ambiental é evidente que nós temos hoje na atualidade outras leis muito importantes mas essa é a matriz da nossa política ambiental é ela que desenha o sistema de proteção do meio ambiente o sistema de gestão ambiental nos moldes que nós temos na atualidade portanto ela é uma lei fundamental para a gente conhecer e entender tanto a história quanto o próprio processo de construção e de gestão da política ambiental brasileira nessa mesma década de 80 de 1980 nós tivemos um outro momento importante que foi o processo constituinte que resultou na aprovação da constituição de 1988 e que é chamada por muitos como constituição ecológica porque além de dispor sobre um capítulo exclusivo para a questão ambiental trata do tema em várias outras partes do seu texto ou seja o meio ambiente está espalhado ao longo de todo o texto constitucional mas tem um capítulo específico que vai configurar o que se chama de direito difuso vai assegurar que esse direito é ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que isso se configura como um bem de uso comum do povo é essencial a qualidade de vida e que impõe a coletividade e ao poder público a obrigação de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações então vai configurar uma inovação que é um direito transgeracional não um direito voltado exclusivamente para as atuais gerações mas também para as futuras gerações é o artigo 225 da constituição então traz essas configurações depois traz uma relação de incumbências do poder público no seu parágrafo primeiro traz mecanismos importantes como a consolidação da chamada tríplice responsabilidade por ações lesivas ao meio ambiente que assegura a aplicação de três tipos distintos de responsabilidade para aqueles que dão causa a uma lesão ao meio ambiente a responsabilidade civil a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa é na constituição que também se eleva a categoria de patrimônio nacional alguns dos biomas brasileiros como a mata atlântica a amazônia e o pantanal e define alguns outros princípios já que a constituição é a norma máxima do nosso sistema normativo e que configura como uma espécie de carta de princípios de onde emanam todas as regras de funcionamento da sociedade que deve ser depois disposta em leis ordinárias e complementares e regulamentada pelas normas infralegais como os decretos as portarias as instruções normativas as resoluções CONAMA e etc e aí então é a partir desse capítulo a partir dessa constituição que a gente vê nascer em novas leis importantes como foi a aprovação da política nacional de recursos hídricos em 1997 a lei de crimes ambientais em 98 a lei da política nacional de educação ambiental em 99 e mais algumas outras leis a do do sistema nacional de unidades de conservação em 2000 uma lei fundamental mas e agora fechando mesmo mas nós teremos também o que nesse meu artigo que eu vou disponibilizar eu chamo de uma quinta fase da legislação ambiental brasileira que é a fase retrô ou seja uma fase na qual algumas dessas conquistas começam a retroceder por pressão de setores econômicos setores atrasados da economia brasileira muito atrasados que vem na proteção ambiental não um ativo para a economia como de fato é não um ativo para a segurança da população como de fato é mas como um obstáculo e que pressionam através de bancadas nefastas nos parlamentos brasileiros pela revogação de garantias de proteção do meio ambiente e nós temos alguns dos primeiros sinais desse processo em 2001 em 2005 quando foi aprovada a lei 11.105 que criou a política nacional de biossegurança a lei que rege o processo de pesquisa e de produção dos OGMs dos organismos geneticamente modificados que a gente costuma chamar de transgênicos e que aboliu do licenciamento ambiental a produção de OGMs não aboliu assim expressamente ela delegou para a comissão técnica técnica nacional de biossegurança a CTN bio que é vinculada ao ministério da ciência e tecnologia a competência para dizer em quais casos a produção de OGMs ou de transgênicos deveria ser licenciada e essa CTN bio disse que não era no caso da soja praticamente toda a soja brasileira hoje é alterada geneticamente a gente não tem mais soja natural do milho do algodão então a CTN bio vem abolindo o licenciamento ambiental da produção de órgãos geneticamente modificados o que viola frontalmente o princípio da política nacional do meio ambiente que é submeter todas as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidores ao prévio licenciamento ambiental mas essa exceção foi estabelecida na lei de biossegurança alguns anos depois em 2012 nós tivemos outro grande retrocesso que foi a revogação do código florestal de 65 para aprovação de uma nova lei a lei 2651 que revogou algumas garantias de proteção de proteção das florestas brasileiras então nós tivemos um processo lento e gradual de retrocessos na legislação ambiental mas eu confesso que eu não conseguiria imaginar há quatro anos atrás que a população brasileira seria tão irresponsável a ponto de botar um governo que já anunciava quando das eleições o seu projeto de destruir as políticas ambientais de destruir as instituições ambientais de promover retrocessos jamais imaginados de uma política ambiental que elevou o Brasil a sexta economia do mundo e que portanto em nome de um modelo econômico que é aquele prévio a Estocolmo defende e tem defendido as agendas mais nefastas como a revogação de regras do licenciamento ambiental como a limitação dos direitos indígenas com essa proposta do no marco temporal da demarcação de terras enfim com o aparelhamento absoluto dos órgãos ambientais por dirigentes nefastos e incompetentes como é o caso desse ex-ministro Ricardo Salles que espera-se que em breve vá para a cadeia pelos crimes que cometeu à frente do Ministério do Meio Ambiente mas nós estamos de fato na fase mais mais profunda no momento mais profundo dessa fase retrô da legislação porque os retrocessos hoje são gravíssimos e daqui a cerca de dois anos quando esse governo for expurgado nós tenhamos a condição de reconstruir aquilo que está sendo largamente destruído na atualidade na nossa política ambiental brasileira então espero com essa introdução ter estimulado a curiosidade ou questionamento de vocês dos participantes para fazerem colocações perguntas comentários enfim fico agora à disposição de vocês aí no comando desse nosso evento obrigado pela palestra doutor Rogério Roco foi incrível sua fala as informações passadas são de extrema importância né e as falas finais realmente são importantes para esse momento que a gente está vivendo você falou em relação às perguntas o pessoal tem sim colocado algumas perguntas aqui eu vou ler para o senhor e também as perguntas vão ficar aparecendo na tela a primeira pergunta é a de João Matheus ele fala como funcionava a fiscalização ambiental em 24 e quem fiscalizava o uso das águas para irrigação o João boa pergunta eu não eu não sei te responder eu não não conheço a estrutura governamental daquela daquela época com clareza para te te dar essa resposta mas o Ministério do Interior eu não sei se aquela época existia já nessa nomenclatura mas o Ministério do Interior foi durante muito tempo um órgão que acumulou competências para aquelas áreas que não eram as áreas urbanas e portanto eu creio que ou uma uma espécie do Ministério do Interior ou alguma coisa que o antecedeu e eventualmente algum tipo de companhia minerária eu não sei precisar hoje nós temos a agência nos modos atuais nós temos a agência nacional de mineração naquela época eu não sei se quando é quando é aprovado o código 34 que se cria o o o DNPM que era o Departamento Nacional de Produção Mineral que funcionou até a criação da atual agência nacional de mineração mas se não era o DNPM era alguma coisa similar algum órgão similar e fiscalização ambiental nós não tínhamos propriamente uma fiscalização ambiental naquela época Obrigado pela resposta a outra pergunta é de Karine Wagner ela pergunta entre os documentos de educação ambiental existe algum dedicado de forma específica quanto ao som ambiental a poluição sonora ou questões afim? Karine entre os documentos de educação ambiental eu não sei é provável que exista produzidos não como um elemento central do Ministério do Meio Ambiente por exemplo eu nunca vi uma dedicação específica à questão dos ruídos especialmente porque esse é um problema é um problema central da política ambiental mas ele ele reflete muito mais nas administrações locais do que na esfera federal porque é nas prefeituras que se encontra amparo para esse tipo de controle de maior controle sobre a emissão de ruídos sobre atividades que produzem o que se chama de poluição sonora então é possível que haja sim no âmbito de órgãos municipais de educação ou de meio ambiente tipos de materiais cartilhas que orientem com relação aos limites de decibéis permitidos em cada tipo de ambiente porque isso é uma informação fundamental para que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam a quem recorrer então eu não conheço um documento específico de educação ambiental que traga essas questões mas o seu questionamento ele é relevante porque é uma necessidade que a educação ambiental especialmente nas políticas municipais foque na conscientização sobre os direitos da sociedade com relação a questão da poluição sonora vou passar para a próxima pergunta que é de João Matheus ele pergunta como as leis e políticas ambientais influenciam nas questões econômicas tipo como que um proprietário vai deixar de desmatar ou minerar e vai alugar com isso então toda a economia ela é fundada na natureza porque tudo que existe nas nossas relações de consumo sejam os alimentos sejam as vestimentas sejam os equipamentos eletrônicos que nós estamos utilizando para esse encontro virtual os materiais para a construção civil para a formação das cidades dos nossos casos dos nossos prédios tudo isso vem da natureza tudo é extraído da natureza então a economia ela é dependente da natureza e se o Brasil hoje é uma economia que ainda tem um é uma uma balança comercial positiva nas relações de importação exportações apesar do processo que a gente vem sofrendo atualmente de desindustrialização a ideia do retrocesso ela é muito muito nítida porque ao tempo que nós viemos desde o século 19 trabalhando para migrar para uma economia urbana industrial e hoje nós estamos urbanizados dos 200 e mais de 210 milhões de brasileiros 85% estão nas cidades nas áreas urbanas e esse é um número relevante porque a gente pode contabilizar em 1920 80% estava no campo e 20% nas cidades em 2020 85% está nas cidades e 15% no campo então em 100 anos a gente inverteu essa situação só que apesar do crescimento das cidades ao longo desse período é impressionante um dado que a gente deve considerar que é o dado da dimensão territorial das áreas urbanas eu não sei se vocês fazem ideia e quando eu estou em sala de aula e aí dá para fazer alguma dinâmica melhor eu costumo brincar com alunos e pergunto quantos por cento vocês acham que as áreas urbanas ocupam do território nacional e vem os números mais diversos e todos eles são justificados porque a gente tem sensações que são distantes da realidade então a gente que vive nas cidades a gente tem a sensação de que o mundo é urbano de que tudo é cidade a não ser o que é floresta e o que é produção agrícola mas na verdade as áreas urbanas no território brasileiro representam apenas 1% de todo o território então a gente pode apontar que 180 milhões de brasileiros estão apertados em cerca de 1% do território nacional quando a gente tem acesso a esse dado fica a pergunta bom então o que acontece nos demais 99% e essa é a chave de uma das questões que a gente deve pesquisar o que que está acontecendo fora das cidades que é na grande maioria do território brasileiro só de área de pasto nós temos 20% do território nacional 20% isso representa aproximadamente o que juntar a região sul e a região sudeste é como se a gente tirasse todo mundo da região sul e sudeste e deixasse só essa região só para bois e ainda pegasse o estado da Bahia que é um estado enorme só para plantação de soja que é o que é cerca de 5% do território brasileiro é utilizado para a produção de soja então o Brasil ainda é uma economia pujante em razão da sua produção rural em razão da exportação de commodities da agricultura da pecuária e de minérios importantes como minério de ferro como a bauxita para a produção de alumínio porque nós somos um país com dimensões continentais um país gigantesco com solo fértil clima temperado e água em abundância essas características que são características de um país com uma diversidade biológica como a nossa nós temos água em abundância porque temos ecossistemas biomas que tem uma função importante na produção de água nós temos solo fértil em grande parte do território porque nós temos uma diversidade biológica gigantesca que promove constantemente o fluxo gênico de fauna e flora e outros processos que mantêm e que retroalimentam essa fertilidade então a natureza está intimamente ligada à produção porque nós veremos nós começaremos a ver agora já as consequências das mudanças climáticas que já estão em curso provocando processos de aumento das polaridades climáticas muito tempo de estiagem muito tempo de chuvas fortes catástrofes ambientais que vão aumentar os processos de danos a essa produção agrícola com a desertificação de determinadas regiões do país com mudanças que vão mudanças climáticas que vão afetar a produção de determinadas espécies então nós estamos nós estamos cavando a nossa própria cova com um modelo de desenvolvimento que está subtraindo a nossa galinha de ovos de ouro que é a existência de uma diversidade biológica muito grande então a produção econômica a economia está intimamente ligada à questão ambiental portanto a legislação ambiental quando estabelece limitações a atividades econômicas ao exercício do direito de propriedade ela está na verdade exercendo um processo de garantias mínimas para que esse próprio sistema continue funcionando e que continue pujante na sua produção então o vínculo é intrínseco nós temos ecologia sem economia porque há modos de vida que se estabeleceram assim ao longo de sua existência evidente que as sociedades urbanizadas hoje não tem nem se poderia pensar em voltar aos modos de vida das populações das populações que iam atrás de alimentos quando não se tinha ainda o desenvolvimento da agricultura é uma estupidez é um aburrício pensar em alguma coisa desse gênero mas o essencial é que a gente entenda que não há economia sem ecologia não há o desenvolvimento econômico sem esses ativos e mais do que isso há modelos de econômicos que podem se valer muito mais do que a natureza nos oferece do que funcionar como o celeiro da humanidade que alguns enchem o peito para dizer que o Brasil é o celeiro da humanidade aqui está o maior rebanho bovino comercial do mundo nós temos mais bois no Brasil do que pessoas nós temos e aí naturalmente esses bois eles estão usando mais território do que nós usamos eles consomem mais água do que nós consumimos e aí eles repercutem em tudo porque eles têm uma bancada de deputados maior do que as que defendem os seres humanos tem mais deputados defendendo boi do que deputados defendendo gente então nós temos situações disparatadas no Brasil que revelam um modelo que se sustenta desde a colônia através desse capital produzido pelos pelos latifundiários pela produção rural e que governam o país efetivamente quem governa o país e que só vem enriquecendo o tempo todo as custas de um bem que é de toda a coletividade que é o bem ambiental então não há economia sem equilíbrio ecológico Obrigado pela resposta João Matheus também faz outra pergunta ele coloca aqui hoje em dia se fala muito sobre a economia verde e de atribuir valores a produtos que não contribuem com o desmatamento será que esse discurso faria sentido no século passado? Desculpa eu fui botar aqui o negócio que o computador estava já com a bateria caindo hoje em dia se fala muito sobre a economia verde e atribuir valores a produtos que não contribuem para o desmatamento será que esse discurso faria sentido no século passado? Então João a economia verde na verdade esse conceito de economia verde ele vai além do que evitar o desmatamento ele vai no sentido mesmo da produção agrícola e etc então agora eu entendo que você levante aqui a questão de que uma economia que não contribua com o desmatamento será que ela faria sentido no século passado? Evidente que não agora não nos parâmetros atuais mas a ausência de madeira de árvores já foi uma questão já foi questão de conflitos políticos de preocupações políticas e econômicas há séculos atrás tem um livro muito interessante que o título dele é uma data 1421 que foi escrito por um comandante da marinha britânica e que ele estudou e defende portanto apresentando as provas de uma longa pesquisa que na verdade quem teria identificado as grandes criadas grandes rotas náuticas mundiais não teriam sido os europeus no final do século XV início do século XVI mas sim os chineses em 1421 que ali eles teriam que naquela época o imperador chinês era expansionista e que estimulavam muito a navegação e que ele portanto construiu grandes frotas de navios para explorar o mundo e que ele que teria chegado na Austrália antes dos europeus teria chegado nas Américas antes dos europeus e aí ele vai contando essa história que é muito interessante mas ele num determinado momento ele fala de conflitos da China com países vizinhos como o Vietnã porque num determinado momento a China já tinha suprimido boa parte de suas florestas e começou a suprimir florestas de países vizinhos para quê? para a construção de navios e ele apontou que havia navios que consumiam 110 hectares de florestas é uma coisa assim assustadora pensar que uma única embarcação um único navio necessite da supressão de 110 hectares de florestas então ele fala disso lá no século XV no início do século XV Portugal nas suas ordenações punia como crime o corte de madeira sem autorização porque também sentia a necessidade de se proteger as florestas não pelo seu valor intrínseco mas pelo uso da madeira na construção civil na geração de energia e também como um bem extremamente estratégico para as grandes navegações que eram os meios para a expansão econômica europeia então pensar o que se há 100 anos atrás haveria uma uma mentalidade dessa é difícil da gente aplicar porque 100 anos se a gente voltar 100 anos na nossa história é bastante porque em 1920 não tinha televisão não tinha telefone rádio praticamente era para as pessoas muito ricas e jornal também enfim éramos um país ainda muito precário com muita precariedade é evidente que a realidade era completamente distinta e os valores completamente diferentes dos atuais mas se havia situações que motivassem isso sim isso havia tanto que no século XIX Dom Pedro mandou reflorestar talvez seja um dos primeiros grandes projetos de restauração florestal no mundo a restauração da floresta da Tijuca então a preocupação ela existia os motivos para a preocupação também existiam mas por outras realidades situações bastante distintas hoje nós temos muito mais esclarecimentos para entender a necessidade das florestas do que há 100 anos atrás certo a doutora Ana Carolina faz outra pergunta ela coloca assim ontem no Fantástico foi mostrada a questão da caça do javali autorizada por ser espécie exótica invasora a caça acabou virando oportunidade para mais pessoas estimulando o turismo de caça para atender a demanda de armas e caça pessoas estão soltando deliberadamente javalis em vários estados do Brasil ou seja a tentativa de se relacionar um problema criou outros problemas e não está resolvendo a invasão do javalis qual a solução legal para possível para um problema desse montante professora Ana Carolina eu não vi essa matéria de ontem quer dizer eu vi a distância porque eu estava assistindo o jogo do Flamengo que infelizmente perdeu ontem para o Grêmio mas eu estava num bar e eu vi a televisão com o programa passando a distância e fiquei muito interessado eu ia procurar eu vou procurar nessa matéria para assistir porque eu não eu não encontrei mas da sua pergunta eu tiro uma questão que no meu doutorado recentemente eu terminei o doutorado num programa que é o programa de pós-graduação em sociologia e direito e que apesar de ser sociologia e direito eu acabei transitando muito mais entre os sociólogos do que entre os juristas e minha formação é no direito e eu o tempo todo eu era questionado por alguns poucos professores que falavam olha não vem com esse discurso jurídico achar que o direito resolve os problemas da humanidade porque não é isso o nosso objetivo aqui e eu ficava nesse conflito o tempo todo falava mas minha formação é jurídica eu quando quando cursei o direito eu cursei para pensar soluções enquanto que quando a gente faz discussões sociológicas o objetivo não é dar solução mas sim aprofundar na discussão encontrar os os inúmeros vieses que as questões nos oferecem então eu vivo um pouco desse conflito e aprendi um pouco com não juristas não com sociólogos que o direito ou a legislação não são a solução de todas as coisas muitas vezes eles não vão apontar soluções mas objetivamente como é que a legislação pode lidar com isso a legislação já lida com isso a sua pergunta já traz a a a a narrativa da da interpretação dos fatos indicando que uma situação que está prevista na legislação que a possibilidade do exercício de caça para controle de populações por exemplo já que a caça ela é permitida ela tem suporte legal desde que muito bem especificada muito bem especificadas as condições então numa situação dessa de proliferação de javalis há a possibilidade do estado autorizar a atividade de caça exatamente para controle populacional especialmente por se tratar de uma espécie exótica e que afeta o equilíbrio ecológico dos ecossistemas onde estão inseridos os javalis mas o cerne da questão é que a gente encontra como as pessoas conseguem detorpar uma boa solução quando as pessoas conseguem corromper a norma para atender os seus nefastos interesses nós estamos vivendo um tempo em que a posse de armas é defendido como um direito maior do que o direito à alimentação a gente está vivendo uma época de absurdos que o presidente da república vai dizer que é melhor as pessoas comprarem um fuzil do que querer comprar feijão de encher o saco para comprar feijão vai comprar um fuzil então esses absurdos muitas vezes nos levam a situações tão absurdas quanto da gente enxergar eu não sabia que era esse o tom da matéria eu vi que era uma matéria longa e eu não como eu não ouvia só via as imagens eu não sabia qual era a questão mas agora sua pergunta apontou então estão soltando javalis em áreas para conseguir expandir as áreas de exercício de caça porque é exatamente isso que a legislação prega para exercer a caça a autoridade ela deve especificar o local a época a espécie as formas de caça e a quantidade de espécies caçadas então por exemplo uma coisa que eu vi na matéria de ontem é expressamente vedado pela lei que autoriza a caça que é a lei de proteção a fauna que é o uso de é o exercício da caça no interior de veículos isso é vedado pela legislação é expressamente proibido e eu vi ali na cena as pessoas atirando de dentro de carros perseguindo animais de dentro de carros se divertindo com essa hipótese então o que nós temos é uma corrupção da lei e essa corrupção configura crime e portanto qual a solução para isso é o tratamento policial são criminosos são delinquentes são bandidos e a legislação já sabe como tratar delinquentes criminosos e bandidos que é aplicar-lhes as penas cabíveis para suas violações então só que também vou abrir um outro parênteses na sua pergunta a delinquência ela está institucionalizada no parlamento o congresso nacional aprovou há cerca de dois anos atrás se não me engano uma alteração na constituição federal inserindo o parágrafo sétimo ao artigo 225 da constituição que é o que trata do meio ambiente no qual a rigor o que diz esse parágrafo sétimo que agora está em vigor é que quando os maus tratos a animais se derem em eventos culturais não serão considerados maus tratos a rigor foi isso que eles dispuseram porque inseriram um parágrafo que legitima atos de maus tratos desde que eles estejam configurados como processos culturais reconhecidos por normas culturais então basta que um prefeito um governador decrete que a farra do boi é uma atividade cultural patrimônio cultural é que ela vai se enquadrar na hipótese que desconstrói a ideia de maus tratos em nome de uma hipotética de um hipotético valor cultural então isso é uma delinquência também que botou dentro do texto constitucional um absurdo que está sob análise do nosso Supremo Tribunal Federal mas a gente sabe como é que o Supremo funciona demora tempos para analisar alguma questão com relação ao Código Florestal demorou oito anos para depois se manifestar dizendo que praticamente todas as mudanças absurdas são legítimas e não violam as regras constitucionais e portanto legitimar retrocessos causados pelo Código Florestal portanto eu creio que as respostas já estão a sua pergunta as soluções já estão na legislação o que precisa é de vontade política de colocá-las em prática certo aqui a Lidiane Soares ela faz uma pergunta o que foi necessário acontecer para que as pessoas começassem a prestar atenção no meio ambiente como um todo em 81 olha Lidiane 81 é um reflexo da conferência de Estocolmo essa aqui é isso que é o meu entendimento ali Estocolmo acendeu um alerta mundial reuniu chefes de estado reuniu representantes de inúmeros países e indicou alguns caminhos para que as nações se estruturassem e essa lei de 81 assim como os órgãos criados nos anos 70 mas especialmente depois de 81 são a meu ver reflexos diretos da conferência de Estocolmo que por sua vez é um reflexo direto de um processo de aprofundamento da urbanização da urbanização e da industrialização mundial dado especialmente a partir do fim da segunda grande guerra quando se constroem as agências multilaterais que nos governaram hoje já não governam tanto a Organização das Nações Unidas o FMI instituições chamadas instituições de Bretton Woods lá criadas em 1944 e que passaram a reger uma nova uma nova ordem internacional fomentando o desenvolvimento urbano industrial e aí esse fomento a partir da segunda metade da década de 40 foi produzindo seus resultados nas décadas seguintes chamando a atenção do Clube de Roma publicação do estudo nosso Limites ao Crescimento e a partir dele as discussões que se deram em Estocolmo então eu diria que é isso é fruto de Estocolmo Bom puxando esse gancho da questão desses eventos internacionais que acontecem com as grandes nações como é que esses eventos impactam na legislação brasileira é o direito internacional ele ele se transforma em norma quando é absorvido pelos sistemas nacionais então o essas conferências especialmente como o nosso foco é meio ambiente essas conferências das Nações Unidas lá de Estocolmo ela praticamente só aprovou uma carta de princípios já a Rio 92 que ano que vem completa 30 anos ela foi foi além ela aprovou uma carta de princípios que é a carta do Rio mas ela aprovou também a convenção sobre clima a convenção sobre diversidade biológica e a agenda 21 essas 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 normas elas então são aprovadas nesses encontros de acordo com as regras que se estabelecem neles para que um documento seja aprovada e aí ela vira uma vira uma uma norma internacional mas ela terá validade no Brasil a partir do momento em que o nosso congresso nacional aprova essas esses esses documentos ele não tem como é no caso de uma lei nacional a prerrogativa para fazer modificações quando se tem uma lei nacional quando se tem um projeto de lei nacional vai discutir no parlamento aí o parlamento ele se reúne discute faz mudanças emendas retira coloca coisas uma norma internacional ele não pode fazer isso então ele tem que ou ele ratifica ou ele não ratifica então tem tem normas que se que estabelecem a quantidade mínima de a quantidade mínima de aprovações de nações para que ela de fato entre em vigor é e aí a partir desse número então vão lá as nações levam a matéria para os seus parlamentos o parlamento discute aprova ou rejeita e a partir do momento em que se atinge aquele número de aprovações ela se transforma em norma internacional passa a reger as relações entre essas nações mas ela se torna a partir do momento que o Brasil aprovou ela se torna se torna norma nacional com peso constitucional então elas boa parte delas é como se fosse parte da nossa constituição algumas outras ficam na esfera das leis mas elas vigoram a partir do momento em que o parlamento referenda obrigado pela resposta a gente tem aqui outra pergunta de Laísa Fernandes ela pergunta como funcionam as punições para grandes empresas no Brasil são eficientes como por exemplo as competições as compensações de carbono Oi Laísa então as as empresas elas estão sujeitas a tríplice responsabilidade por ações lesivas ao meio ambiente que é esse mecanismo que eu apontei que a constituição de 88 no parágrafo terceiro do artigo 225 dispõe eu falo aqui os números caso os mais curiosos queiram depois consultar então uma empresa quando comete uma violação ambiental ela pode ser multada embargada interditada ela pode ser obrigada a arcar com os custos da reparação dos danos que ela provocou e a grande inovação que o direito ambiental trouxe nessa área a partir de 88 foi a possibilidade das empresas também responderem criminalmente antes isso não existia antes essa hipótese não existia uma série de questões aí do no âmbito do direito que não recomendavam a responsabilidade penal de pessoas jurídicas mas essas questões foram superadas e hoje na lei de crimes ambientais nós encontramos as modalidades de responsabilização penal tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas que evidentemente no caso das pessoas jurídicas elas não podem sofrer uma pena privativa de liberdade porque não há essa possibilidade de aplicação as penas aplicáveis sem natureza civil ou administrativa na lei criminal mas estão sujeitas às punições agora quando você pergunta se é suficiente ou se é eficaz eu diria que não nós temos ainda muitas empresas que a revelia de todas as possibilidades de punição continuam agindo de forma negligente imprudente irresponsável e causando tragédias das mais variadas no Brasil como as tragédias que vimos envolvendo a Vale em Brumadinho e em Mariana e outras tantas ocorrências em vários outros lugares agora com relação ao mercado de carbono eu sinceramente eu acho que tudo bem acho que a gente tem que investir nas modalidades de neutralização de emissões mas isso se tornou uma coisa tão vulgarizada que qualquer coisa que se faça tem lá o Rock in Rio vai neutralizar suas emissões tá bom acho bacana mas eu acho que é mais marketing do que ações efetivas havia uma propaganda um tempo atrás da Ipiranga o cartão Ipiranga que dizia lá que não sei se era cada litro de cada abastecimento você financiava o plantio de espécies então é a indústria do petróleo dizendo que é sustentável porque neutraliza emissões de gases então virou aí uma coisa vulgar que eu acho que assim medidas mais consolidadas como por exemplo hoje saiu anunciado que a prefeitura de Niterói está iniciando a experiência de uso de ônibus elétrico para substituição da frota municipal que tem como meta nos próximos dois anos substituir 80 ônibus tradicionais por ônibus elétricos que não emitem nada são muito mais neutralizados do que até os ônibus a gás que já foram uma evolução do ônibus a diesel isso eu vejo como uma política estruturante porque ela aponta para o médio e longo prazo uma coisa que vai render efeitos permanentes porque a atividade ela é permanente agora neutralizar carbono de eventos eu acho mais marketing do que qualquer coisa e aí nesse caso neutralização de carbono mercado de carbono isso não tem ainda regras punitivas está no âmbito das discussões dos encontros da da COP para tentar chegar em algum acordo que consiga estabelecer regras internacionais que equalizem um pouco essa situação porque as nações desenvolvidas emitem muitos mais muito mais gases na atmosfera do que as nações em desenvolvimento ou subdesenvolvidas portanto é uma questão que está concentrada em pouquíssimas nações e que afetam todo o planeta mas a gente não chegou ainda nesse acordo aí em regra nacional não tem nada que puna relacionada à questão do mercado de carbono certo é devido ao horário a gente está aproximando das nove horas eu vou concluir com a última pergunta tem mais alguns mas vou concluir com a pergunta da Natália Dias e a gente encerra o evento Natália Dias pergunta qual a sua opinião sobre a recente aprovação na Câmara e deputados da mudança de regras de proteção nas margens de rios que será definida agora em planos diretores municipais bom Natália pergunta muito pertinente muito atual essa questão ela é debatida já há muito tempo eu fui superintendente do IBAMA aqui no no Rio no estado do Rio de Janeiro e me recordo assim muito dos dos conflitos que nós tínhamos com a prefeitura de Petrópolis que é uma cidade serrana aqui do do Grande Rio porque a prefeitura lá aprovava projetos nos quais ela exigia apenas a limitação da ocupação impedir a ocupação de uma margem de um de 15 de uma faixa de 15 metros a partir das margens dos rios porque essa é a regra presente na lei de a lei de parcelamento do solo a lei federal 6766 de 79 ela determina 15 metros de área não edificante nas margens de rios com vistas a garantir que os loteamentos não ocupem essas áreas e permitam uma área de passagem para equipamentos e pessoas do serviço público para ações de manutenção porque quando você encosta a construção na margem do rio você não tem mais passagem nenhuma ali então tem muitos lugares que você não consegue fazer nada no rio porque tem casas ocupando as duas margens você não consegue botar lá uma uma draga para fazer a dragagem do corpo hídrico então ele vai assoreando você não consegue fazer manutenção cresce mato de forma assustadora a dificuldade de alguém entrar lá para cortar o mato é grande então essa é uma regra voltada da manutenção dos corpos hídricos mas o código florestal que foi revogado e a legislação florestal que entrou em vigor com a sua revogação eles estabelecem no mínimo 30 metros de distância exatamente porque os corpos hídricos tem vazões distintas ao longo do ano nós temos períodos de estiagem como estamos agora e a gente está vendo que a conta de luz está aumentando porque acionaram as termoelétricas a nossa energia está muito mais cara porque os reservatórios das hidrelétricas estão muitos deles abaixo dos próprios condições de operação mínima entrando lá no volume morto e o risco disso se estender mais tempo e ser obrigado a estabelecer algum tipo de controle do uso de energia então temos os períodos de estiagem como temos os períodos de cheias entre dezembro e março abril quando geralmente chove muito e aí esses corpos hídricos acabam se expandindo então um rio ele está lá um filetinho agora porque tem pouca água mas em março ele pode estar todo caudaloso a água vazando espalhando então esses 30 metros para cada lado são calculados exatamente como uma margem segura para que essa expansão do corpo hídrico não afete a condição de vida humana é para a própria segurança nossa não ocupar essas áreas mas há uma pressão também nefasta dos setores da construção civil para aumentar os seus lucros invadindo essas áreas de corpos hídricos eu volto a ressaltar nós temos apenas 1% de todo o território nacional ocupado com áreas urbanas nós poderíamos expandir essas concentrações urbanas para outras áreas para de alguma forma a gente diluir as concentrações populacionais com isso termos cidades mais saudáveis mais equilibradas enfim só que não a política ela vem aumentando a concentração a gente vê propagandas positivas de imóveis de 30 metros quadrados como grande solução da modernidade quando passam reportagens mostrando apartamentos mínimos de 30 40 metros quadrados em que você tem que levantar a cama para abaixar a mesa e mostra isso como uma grande solução da arquitetura como se não houvesse mais espaço para crescer nas cidades o que é uma grande mentira uma grande ilusão uma grande ficção que as cidades podem expandir e podem expandir com qualidade basta que a gente tenha políticas públicas para isso para desconcentrar as atividades econômicas que são as que atraem as pessoas exatamente em busca de emprego em busca de oportunidades só que temos uma política contrária concentração de atividades econômicas concentração de pessoas e um mercado imobiliário que se vangloria disso e que se oferece exatamente a atuar intensificando essa situação então eu vejo como um grave problema a aprovação dessa lei ela ainda vai passar pelo Senado mas como um grave risco de que a gente vivencia exatamente intensificado pelas mudanças climáticas eventos com consequências como aqueles que ocuparam as manchetes nacionais com a tragédia de 2011 na região serrana aqui do Rio de Janeiro quando um evento climático extremo com um índice pluviométrico muito alto aconteceu e que aconteceria independente da vontade humana e que vai voltar a se repetir esses eventos eles aconteciam em intervalos de tempo maiores e que agora o que eles estão acontecendo em intervalos de tempo cada vez menores então um evento climático que atingiu a região serrana e que matou mais de mil pessoas foi assim dois dias de chuva que mataram mais de mil pessoas é uma tragédia gigantesca são mais de mil famílias são mais de mil trabalhadores estudantes pessoas que desapareceram muitas delas sequer foram encontradas até hoje tem várias delas que estão soterradas ainda embaixo de terra que não foram encontradas desapareceram foram engolidas pelos movimentos de terra dessa região causados por um evento climático que vai se reproduzir cada vez mais mas intensificados pelas políticas irresponsáveis e delinquentes de prefeituras que violam as regras de proteção dos rios dos morros e de alguns ecossistemas fundamentais em nome de uma expansão econômica irresponsável então é isso aponta para um grande risco futuro da gente diminuir a guarda dessas áreas e sofrer essas consequências cada vez mais Obrigado Rogério em nome do PET Ecologia e em nome da Comissão Organizada do Projeto OICUS agradeço a presença do senhor a sua disponibilidade e compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente tem vários comentários aqui parabenizando a sua palestra foi realmente incrível a gente parabeniza também a sua carreira acadêmica o seu látice é incrível parabéns muito obrigado se você quiser deixar alguma palavra final para o público você está com a palavra eu queria queria sim queria agradecer a vocês parabenizar por essa iniciativa agradecer a professora Ana Carolina que está aí na coordenação desse grupo que pelo que eu vi é formado por estudantes então isso é um é uma iniciativa muito bacana de vocês de estarem organizando processos de discussão de pesquisa de investigação enfim eu já já fui aluno de graduação eu eu valorizo muito esse processo eu gosto muito de conversar com alunos porque sou professor e eu acho que a gente tem um papel fundamental de provocar vocês a abrirem a cabeça não para dar conhecimento para vocês não mas é para produzir curiosidade para produzir incômodo exatamente para que vocês se estimulem a procurar suas próprias respostas para essas questões com base no que vocês estudarem com base no que vocês conhecerem então achei muito bacana essa proposta parabenizo vocês agradeço a oportunidade e já antecipo que vocês terão outros dois palestrantes que eu admiro muito o André Lima é um amigo de longa data ele é também na mesma área que eu do direito e é um cara que eu admiro muito tem um potencial muito grande de trabalho uma experiência muito grande de trabalho então sei que vai trazer excelentes contribuições e a Sueli Araújo também é uma profissional super qualificada ocupou a função importantíssima do Brasil que é a função de presidente do IBAMA tem conhecimento empírico tem conhecimento científico vai trazer também boas discussões para vocês então parabéns o Arley para você parabéns você em seu nome toda a equipe responsável pelo PET Ecologia e por esse ciclo de palestras Obrigado Rogério Roco como ele já falou aqui eu ia passar essa informação para vocês ficarem ligados nas redes sociais da gente no Instagram tudinho e a gente ainda vai ter na quarta-feira a palestra da doutora Sueli Sueli Araújo e na sexta-feira a palestra do mestre do advogado André Lima então fiquem ligados e não esqueçam também de assinar a ato de presença que já está no chat obrigado Rogério Roco e obrigado a quem estava presente aqui boa noite a todos valeu um grande abraço